Meza vem no picadeiro, pintar essa cara com tinta e pó Deixa a criança escondida, esquecida, esquecer que ela é amor Embate nesse carro ao céu, onde o mundo faz de conta a terra e quase o céu Embate nesse carro ao céu, onde o mundo faz de conta a terra e quase o céu Já chega Tentados Jaime Balillo Presente Presente Ai, minha filhinha Presente Presente Marcelina Guerra Presente Ai Presente, minha querida Mestre Ai Toda a turma dera em comportamento Tentados Pai Poda a turma Pai 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 Música Escola Mundial Bom dia Bom dia Eu queria falar com a senhora Oliva Com a senhora Oliva? Sim, a diretora da escola A quem anuncio? Helena, Helena Fernandes Venho por causa da vaga do segundo ano Ah, graças a Deus que chegou, senhorita Estávamos à sua espera Que bom Muito prazer O prazer é meu Meu nome é Firmino Encantada, Firmino Venha por aqui, senhorita Obrigada Estão pintando a escola Todo ano nós aprendemos Ah, que bom Este é o pátio do recreio É por aqui, senhorita Obrigada Espere, Firmino O que está acontecendo, meu amor? O que foi? Meu irmão me pegou E tirou o meu pirulito Teu irmão? Quem é teu irmão? Ele se chama Paula Ah, é um verdadeiro diabinho Espere aqui um momento, por favor, senhorita Helena Eu vou avisar a senhora Oliva Que está aqui Davi, dá o brinquedo pra ela Vamos Não exagere Logo isso vai passar Nesta vida não há nenhuma dor que não passe Não? O Davi disse que você me chamou O que você quer, Daniel? Paulo voltou a bater em Marcelina Um homem de verdade não bate pelas costas Paulo, se você voltar a bater na Marcelina Você vai ter que se ver comigo Não se meta onde não é chamado Marcelina é minha irmã E eu lhe bato quantas vezes eu quiser E esse problema é meu Marcelina é boa Enquanto você não vale nada Negro covarde Gorda tonta Em vez de meter o nariz onde não é chamada Por que você não perde os filhos? É muito melhor ser gorda tonta Do que ficar batendo na irmã O que foi? A Marcelina estava chorando Porque o Paulo pegou o seu pirulito Aí então veio o Cirilo E ele pegou o Paulo Marcelina sempre se faz de vítima Para que Daniel venha e lhe console Eu já conheço Me solto Jaime é um selvagem Você que é sua presunçosa Senhorita Helena Quer que eu lhe sirva um cafezinho? Eu preparo muito bem Se não acredita Pergunte a senhora Oliva Fermino A única coisa que eu tenho para dizer É que eu quero que reúna na sala de aula Os alunos do segundo ano Que eles esperem sentados e em silêncio Eles ficarão sentados e em silêncio E em ordem Sim senhora Vamos ver Os alunos do segundo ano Bem organizados Em fila Eu já substituí uma vez Uma primeira série E agora uma segunda Vai notar a diferença É claro Bom Agora iremos conhecer os alunos Você verá que Como todas as escolas Há anjos e diabinhos Todos os alunos são bons Não consigo ser tão otimista Quanto você Você pode ficar muito bem Ai Paulo Maria Joaquina O que? Olha só essas minhocas Não são tétricas Vai, saia de perto de mim Você sempre tem que fazer besteira Por que você é Tomás? Por que você trata ele assim? Porque ele é um chato Mas ele gosta muito de você A mim pouco importa A diretora A diretora Ela está vindo com a nova professora Sentem-se crianças Esta é a senhorita Helena Fernandes E vai ser a professora de vocês Espero que ela encontre em todos A colaboração que necessita Temos perdido algumas aulas E terá que haver muito esforço Para recuperá-las E para recuperá-las São necessárias coisas Imprescindíveis Como amor ao estudo E disciplina Sim senhora Não é necessário que grite Não sou surda Sim senhora Ela é boa Quando estava chorando Ela me perguntou O que havia acontecido Faz mesmo muita falta Uma boa professora Mas isso eu não sei se ela é Que bonita Eu gosto muito Um dia desses Eu lhe trago uma rã Mamãe 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 Crianças Uma professora tem que ajudar os seus alunos Só que desta vez vai ser o contrário Vocês é que terão de me ajudar Essa é a primeira vez na minha vida Que eu tenho uma turma Uma turma só minha Para todo ano Vocês já estão há muito tempo na escola E eu acabo de chegar Há coisas que eu não sei Claro que Para que possamos nos ajudar Primeiro precisamos Gostar uns dos outros Vamos estudar muito Mas também nos divertir muito Ai não sabem como estou contente De ser a professora de vocês Quer me dizer alguma coisa Sim senhorita Todos nós estamos muito contentes De tê-la como professora Obrigada crianças Ao entrar na escola Me senti um pouco aterrorizada Mas agora não tenho medo Vamos estar juntos durante um ano Um ano que será muito bonito Vocês verão Entre Com licença Aqui está o chá que me pediu Senhorita Matilde De tarefa Vocês farão uma composição Sobre um personagem importante Da nossa história Eu quero que vocês escolham Depois Vamos separar em sílabas Essas primeiras palavras Agora As três primeiras Aula Petróleo Muito bem Refratário Professora O que que quer dizer Refratário 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 significa O que resiste ao calor Vamos ver Quem pode me dar um exemplo De um corpo refratário O corpo de bombeiros Professora Menina Qual é o seu nome? Valéria Professora Valéria Na hora do recreio Quero que fique na sala Quero falar com você É bom Para que a prenda Não fazia mais gracinha Professora O sinal já tocou Bem crianças Eu vejo vocês logo Que bom que vão Cachegar a linguaruda Da Valéria Firmino Vá até a sala de aula E levante a tampa do piano E por que a tampa do piano? Porque voltaram A pôr um bicho Lá dentro Firmino Agora foi uma rã Bem Menos mal Como menos mal? É que da vez passada Senhorita Colocaram uma cobra Valéria Quer ser minha amiga? Então por que você me irritou? Senhorita Helena Eu só quis agradar Vejo que gosta de ser palhaço da classe Mas tenho que reconhecer Que fez isso muito bem E com muita graça Acha mesmo? Eu sou graciosa? Seria muito melhor Se fizesse suas macaquices No recreio E não na sala Com licença Senhorita Helena Um momento por favor Firmino Amiga? Sim senhorita Fui sua senhorita Quando me chamou Senti um vazio no estômago Esse vazio Deve ser de fome Não Firmino Era de susto Acontece que a senhorita Helena É muito boazinha E sei que vou gostar muito dela Esta menina É uma bomba relógio Eu nem lhe conto Ai não precisa dizer então O que que você quer Firmino? A professora de música Está na diretoria E quer falar com você Um quilo hoje E outro quilo amanhã E quando quiser Ter a mesma silhueta Já será tarde Olha senhorita É que quando eu estou chegando No ar do recreio Eu começo a ficar com muita fome Firmino me disse Que queria me ver Eu quero sim Senhorita Helena Porque durante as últimas Aulas de música O comportamento de seus alunos Se deixava desejar Eu não queria Tomar providências Não se preocupe Eu estarei atenta De qualquer maneira Eu agradeço Se puder estar presente Durante alguns minutos Na sala de música Será muito bom pra mim Também estou precisando Conhecer meus alunos Eu já revistei o piado Tinha alguma coisa dentro? Nada Obrigada Obrigada Silêncio Que desordem é essa? A professora de música Já vai entrar Silêncio Eu vou acomodá-los Você lá Você aqui Você ali Você ali na frente E você aí Agora Quero você aqui na frente Pra que todos o vejam Só estou aqui Porque eu faço bagunça Adivinhão Valéria Aqui Por favor Senta ali Você guardou o lugar pra mim? Claro Olha aí Espero que dessa vez Se comportem bem E não deem motivo de queixas A senhorita Mathilde Com licença Hoje entendem O que eu disse Sobre o estado de ebulição Já Não, 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 não. Eu consegui sentar do seu lado e a professora nem viu. É que você não tem esse visto no espelho. Simita com os de sua cor. Ai, 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 meu bebê. Olha o que você fez. Ai, 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 seu idiota. O meu pé está doendo. Ai, 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 seu idiota. Cirilo, desola o seu pé. Ai, como dói. O que aconteceu, Firmino? A senhorita Matilde vai lhe contar. Ela vem vindo aí com o delinquente. Com o delinquente? Veja, veja. Eu vou preparar mais um pouco de chá. Cirilo. Aqui está esse sem vergonha. Por que sem vergonha? O que ele fez? Ainda pergunto o que ele fez. Bom, aí está o que ele fez. Ai, meu pé. Cirilo, deu um pedão no pé dessa menina. Ah, está bem. Cirilo, por que fez isso? Por que o criminoso que devia estar preso? Ai, ai, deixa-se sair que está doendo. Eu vou morrer. Senhorita Matilde, volte imediatamente para a sala de música antes que os diabinhos levantem o piano e joguem ele pela janela. Sim, menino. Com licença, senhorita. Não chove mais, minha querida. Como dói. Foi um pisão de cavalo. Cirilo, vem comigo até a secretaria. A culpa é toda sua. Não devia ter falado o que disse para ele. Por que você deu um pisão na Maria Joaquina? Por nada. Há coisas que não se fazem por nada. Ela te fez alguma coisa? Não. Ela não te fez nada? Professora, eu fiz isso porque eu sou um menino mau. Olha, Cirilo, eu sei que você não é um menino mau. E por isso mesmo, não acho que tenha feito isso por maldade. Quer alguma coisa, Daniel? Sim, senhorita. Cirilo não teve culpa de nada. Ele é muito bom. E não quero que o castiguem. Diga-me a verdade, Daniel. O que aconteceu? Na hora da aula de música. É que você não tem esse bicho no espelho. Se meta com a sua cor. Ai, 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 ai. O que aconteceu? Foi isso que aconteceu, professora. Não chore, tonto. Todos nós queremos muito. Ai. Não pode reclamar. Você disse coisas horríveis ao Cirilo. Eu, em seu lugar, teria dado uma boa palavra em você. Claro. Como você também é negra, Alicia. Você o defende. Você me dá pena, Maria Joaquina. Assim nunca conseguirá um amigo. Eu não preciso de ninguém. E muito menos de vocês. Cirilo. Olha pra mim. Eu gosto muito de Maria Joaquina. E ela faz pouco de mim só porque eu sou negro. Por que eu tive que nascer negro? Que bobagem você está dizendo. Não há cores mais lindas ou menos lindas que as outras. Simplesmente, há cores diferentes. É que ela faz pouco de mim por outra coisa, professora. Que outra coisa? É que o pai dela é médico. Enquanto o meu, não é nada mais que um carpinteiro. Como nada mais que um carpinteiro? Você acha que o ofício do seu pai não é admirável? Você já tinha ouvido falar que o papai do menino Jesus também era carpinteiro? É verdade. E depois, não ouviu o que disse Daniel? Seus amigos lhe querem. E agora diz, qual é a mãe mais linda do mundo? A mãe mais boa do universo. A minha mãe. E qual é a cor da sua mãe? A mesma que a minha. E você gostaria de trocá-la por uma mamãe branca? Não, professora. Eu não trocaria ela por nenhuma mãe do mundo. Então, Cirilo, não há por que chorar. Todos da sua classe lhe querem muito bem. E eu também te quero muito bem. Gosta de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim. Que chocolate, eu te dou se você me contar. Ai, Cirilo, conta logo. Já que lhe dá, fala logo. Ela me beijou. Ela me beijou. Ih! Foi onde? Conta. No rosto. Carmen, o que tem? Nada, professora. Não diga que não é nada. Não presta atenção na aula. Não tem participado. E também, nem sequer copia a tarefa que lhe deixei para amanhã. Não se interessa pela escola? Não se interessa, Carmen. Por quê? Eu sinto muito. Mas amanhã deverá vir acompanhada pelo seu pai. Não é a mesma coisa se vier com a minha mãe? Venha com qualquer um dos dois. Fique sabendo que não entrará sozinha. Eu te vejo amanhã. Até amanhã, professora. Tchau, Martanello. Tchau, Eliane. Olá, papai. Como vai, minha filhinha? Ontem você não veio. Eu não pude. Haviam me prometido um trabalho. E... Como vai, mamãe? Eu acho que bem. E você? Bem. Quer comer comigo? Quero, papai. Então, seu pai é médico? Sim, senhorita. É um médico muito importante. Se algum dia se sentir mal, avise-me e digo a ele pra ir imediatamente vê-la. Obrigada, Maria Joaquina. É bom saber. Até amanhã. Até amanhã, senhorita. Quando chega a noite e a mamãe e eu tentamos sozinhos para jantar, eu não posso comer, papai. filha, você já tem idade para compreender bem. Você já tem idade para compreender bem. Você já é uma mocinha. Não, papai. Eu ainda não sou uma mocinha. filha, filha, o que quer que eu faça? Não sei se pode fazer alguma coisa. E se também, mamãe pode fazer. Eu só sei que este é um problema das pessoas grandes e eu sou só uma menina que não quer chegar a ser mocinha enquanto meus pais não estiverem juntos. Como se chama essa nova professora? Helena. Helena do quê? Helena Fernandes. Ah, Helena é um bonito nome. Me diz como ela é. Jovem e muito bonita. Lhe disse que você era um médico muito importante e que se um dia chegar a precisar, para que me avise, você irá imediatamente. Espero que não haja necessidade. Como são seus colegas? Mais ou menos, dá de tudo. Como lhe disse, temos um colega negro. E eu não acho bom que nos misturem como se fôssemos todos iguais. E quem te disse que não somos todos iguais? Mas, papai, se esse menino é negro e eu sou branca, me parece que há alguma diferença. Maria Joaquim, não seja depreciativa. Escuta, filha. Em uma mão eu tenho uma rosa branca e em outra eu tenho uma rosa vermelha. Suas cores são diferentes. Mas as duas são rosas. Carmen. Carmen, minha filha. O que eu poderia te dizer é a vida? Não, papai. Não é a vida. São vocês. Estão separados. E eu quero muito que fiquem juntos. Nem sempre a gente consegue o que a gente quer. Olha, eu agora queria ver o seu sorriso. Mas estou vendo as suas lágrimas. Gosto de você. Não vê que estou sorrindo pra você? É boa a sua nova professora? Tão boa como um pedaço de pão. Cuidado, não vá sujá-la com marmelada, hein? E seus colegas também são bons? Muito bons. E nos divertimos muito. As meninas são lindíssimas. Então, filho, não é muito novo pra entender que as meninas são lindas, hein? Herdou de você, paixãozinha. De todas as meninas, há uma mais bonita. Parece uma boneca. Como ela se chama? Se chama Maria Joaquina. Seu pai é médico. Eu quero ser seu amigo. Mas eu acho que ela não quer ser. Por favor, papai. Uma rosa vermelha pode ser o mesmo que uma rosa branca. E uma menina branca não pode ser o mesmo que um menino negro. Às vezes sinto pena de você, Maria Joaquina. Olá, papai. Oi, filho. Como foi na escola? Não, muito bem. Não entendi nada da aula de matemática. Cada dia está mais burro. Eu queria saber como consegue ser o pior aluno da sua classe. Não é verdade, papai. Será que não vem de família? Como vem de família? Claro! A vovó me contou que quando você era pequeno, era o pior aluno da sua classe na sua escola. Está querendo me igualar a você? Eu te arranco a cabeça, garoto. Não, eu preciso dela para pensar. Pensar, pensar. A única coisa que pensa é em comer, brincar, dormir. Bom, por isso é um bom menino. Bom, por isso é um bom menino. Bom, por isso é um bom menino. Ainda não foi dormir, filha? Não, mamãe. Não consegui dormir. Olha, vamos fazer uma coisa. Você vai dormir na cama comigo. Eu faço carinho em você. E rapidamente vai sonhar com os anjinhos, tá bom? Vem cá. Não esquece que amanhã você precisa ir comigo à escola. Tá bem, meu amor. Agora é tua. Deixa eu apagar a luz. Boa noite, querida. Bom dia, termino. Bom dia, senhora Helena. Lhe esperam na diretoria. Quem? A mãe da Carmen. A senhora Carril. Então ela veio. E ela está muito pálida. Bom dia. Quem é a senhora e o que deseja? Sou a mãe de Carmen Carril. Estou aqui porque a professora Helena mandou me chamar. Não deve ser nada bom. Os filhos trazem unicamente dores de cabeça. Bom dia, senhora Oliva. Estão esperando você. É a mãe de alguma criança com algum problema difícil. Obrigada. A Firmino já me avisou. Senhorita Helena, seja inflexível. Digo isso porque as jovens professoras como você logo são convencidas por choros e lágrimas de crianças. Disciplina, senhorita Helena. A escola necessita de muita disciplina ou estamos perdidas. Crianças, saiam da escada. Bom dia. Bom dia, senhorita. Eu sou a mãe de Carmen. É um prazer conhecê-la, senhora. Carmen me disse que se eu não viesse com ela ao colégio, não deixariam que ela entrasse. Claro que a deixaríamos entrar. Mas eu tinha que fazer alguma coisa para que ela me obedecesse. Sim, senhora, por favor. Obrigada. É, a senhora sabe como são as crianças. Se não as assustamos um pouco, não ouvem as ordens. O que está acontecendo com Carmen, senhorita? Está se comportando mal? Não, senhora. Carmen tem uma conduta excelente. Não presta atenção e nem participa. Perguntei a ela o motivo. Me disse que a escola já não lhe interessa. Isso não pode ser, senhora. Deve ter alguma explicação. Já veio buscar seu carro? Sim, já fez a revisão? Claro, e muito bem. Como você cuida de uma pessoa doente. Pois é, eu não duvido não, Rafael. Cada qual está na sua função. É o que eu sempre digo. Todas as pessoas do mundo, por mais humilde que sejamos, temos uma missão para cumprir. Quer saber o que tinha o seu carro? Só um cabo solto. Já pode levá-lo. Está perfeitamente bom. Muito obrigado. Quanto te devo? Mas, doutor, como é que eu vou cobrar somente por ligar um cabo? É a mesma coisa que você me cobrava para eu receitar um comprimido para dor de cabeça. Está bem. Muito obrigado. Espero que nunca tenha que receitar um analgésico para você. Mesmo que seja ruim, senhorita, o que acontece com Carmen tem uma explicação. Eu posso saber? Meu marido e eu estamos separados. É isso que deixa a Carmen tão triste. Desde então, Carmen não vive. Pobrezinha. Não quer comer, não quer estudar. Eu sei que seu pai vem esperá-la na saída do colégio. Perdoe a senhorita. É só uma menina. E esta é a primeira decepção da vida dela. Não há nada o que perdoar. Sofrer por nossos pais é prova de grande carinho que demonstramos. Eu não queria fazer perguntas indiscretas, mas... Esta separação de vocês é definitiva. Eu não sei, senhorita. Eu não sei. Éramos felizes durante anos. Acredito que o nosso casamento ia bem. De repente aparece alguém. Alguém mais jovem. E tudo que era sagrado para nós. Perde o sentido. Tudo se desmorona. Não sabe como eu te invejo, doutor. Por quê? Porque meu garoto disse que sua filha é uma menina muito estudiosa, inteligente. Por outro lado, meu projeto de filho é o mais burro de toda a turma. Não é bem assim, né? Não, não. É assim, sim. As professoras sabem perdoá-lo porque... Porque o chefe não é um mau garoto. E tudo que ele tem de tonto, ele tem de bom. Mas quase sempre é reprovado nos exames. E eu tenho que deixar o orgulho de lado e ir à escola. E pedir por favor que não o expulse. Olha, doutor. Me diz uma coisinha. Você que entende de medicina. Não tem nenhuma pastilha ou alguma injeção para que se tenha inteligência? Não, não tem. Infelizmente, não. Mas não se preocupe, não. Quando se tem um filho, o importante é que seja bom. E seu filho é. Carmen não sabe por que eu e meu marido nos separamos. E eu não posso destruir o carinho que ela tem pelo pai dela. Não posso destruí-lo. Sim, não deve destruí-lo. Quantos filhos a senhora tem? Dois. Outro, muito pequeno. Ele não entende. Mas Carmen, sim. Carmen sofre. A senhora gostaria que seu marido voltasse? Eu tenho filhos. Sim, sim, vida. E seu marido? Quer voltar? Eu não sei. Ele tem muito amor próprio. Ele se sente um covarde. Desculpe, senhora. A aula vai começar. Está bem. Termino. Pode vir aqui um momento? É claro, senhorita. Senhorita. O que vai acontecer com Carmen? Como que vai acontecer? Vai ser reprovado? Não, senhora. Não, claro que não. Não pensava fazê-lo antes. E muito menos agora. Ordem. Já. Crianças, assim que tocar a campainha, quero absoluto silêncio. Não quero escutar uma mosca viva em toda a escola. Marcar o passo. Já. Marchem. Em frente, para a sala de aula. Já. Até logo, senhora. Tudo irá se resolver. Na escola e fora da escola. Eu espero que sim. Muito obrigada. Com licença. Firmino, pode chamar a Carmen? Sim, senhorita. Com licença. Ai, esses pais. Nunca sabem o mal que podem fazer a seus filhos. A professora Helena estará ocupada durante alguns minutos no laboratório. E eu tenho importantes obrigações a cumprir. Posso deixá-los sozinhos e ir tranquila? Sim, senhora. Prometam que vão se comportar bem. Sim, senhora. Muito bom. Ai, senhora. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ajoelha aí. Ai, é a terceira. Ai, é a terceira. Ai, senhora. Sai daqui, seu chato. Ai, não. Não eixe, piruada. Coitada da Carmen. Coitada da Carmen. Como é que será que ela está saindo com a professora? Por causa disso, será expulsa. A professora Helena é muito boa. Ela está cansada. Mas eu não acho que expulse alguém. Se Carmen não faz as tarefas, que sobra as consequências. Na escola não tem que vadiar. Tenha que estudar. Bebê, 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 bebê. Como é que eu posso me aproximar do papai? Dizendo que sente saudade, sua mãe, seu irmãozinho e você. Dizendo sinceramente. Papai, não podemos viver sem você e você não pode viver sem a gente. Mas não dá pra eu fazer isso. Por quê? É que ele é meu pai. Por isso mesmo. Porque ele é seu pai, tem que defendê-lo. Defendê-lo pra você. Com toda a sua alma e sem temor. Ele vai te levar hoje pra almoçar? Vai, senhorita. Dica hoje. E seca essa carinha tão bonita. Mas também tão triste. Para que seus colegas não vejam que você chorou. Sim, senhorita. Hoje mesmo eu lhe direi. Obrigada. Obrigada. Sobre quem personagem escreveu a composição que a professora pediu? Sobre os meninos heróis que morreram defendendo a nossa bandeira. Ficou bonita, Marcelina? Marcelina. Paulo, você é um grosso. É assim então que você trata a sua própria irmã de sangue? Eu vou contar tudo para a mamãe. Como eu sou um garoto bem esperto, eu vou fazer isso que você faz. Puxa, vocês ficam morrendo de ir aí. E a pobre na cama deve estar sofrendo. O que aconteceu com essa menina? Carmen, quer entrar na sala, por favor? É uma boa menina, mas anda muito apática e desinteressada pela escola. Verificou o que houve? Sim, eu já sei o que houve. A tristeza de meus alunos é minha própria tristeza. Firmino? Senhora Oliva. O que você está fazendo? Colocando um aviso para os pais dos alunos. É preciso repor as vidraças quebradas. Necessitamos da recuperação de todos, senhora. É uma boa ideia. Se as vidraças foram quebradas pelas crianças, os pais que paguem. Cirilo, por favor, recolha de seus colegas as composições sobre os heróis para que eu as corrija em casa. Sim, senhorita. Se fizer alguma coisa, professora, pobre de você, ouviu bem? Pobre de você! Como é bonita, professora. Como eu gostaria de ter o seu cabelo. Não se desiluda. Talvez ela use peruca. Então, para o meu aniversário, eu vou pedir à minha mamãe que me dê de presente uma peruca. Você de peruca ficaria igualzinha a Chita, a macaca do Tarzan. O que aconteceu? Não sei. Tenho vontade de chorar. E é por causa do seu pai, não é? Sim. Hoje mesmo vou pedir a papai para voltar para casa. Eu tenho medo, Cirilo. Crianças, já copiaram a tarefa? Sim, professora! Obrigada, Cirilo. É tudo por hoje. Até amanhã. Olhem, antes de sair, recolham todos os papéis, sabe? Papai! Meu amor! Minha vida! Minha filha! Minha filhinha! Minha filha! Minha filha! O que está fazendo? Separando umas flores para uma amiguinha, papai. Papai, nós não podemos viver sem você E você não pode viver sem a gente Filhinha O que falo pra mamãe? Papai, o que digo pra mamãe? Que nesta noite Me esperem pra jantar Ela se chama Carmen E está muito triste porque o seu pai Se separou de sua mãe e saiu de casa Coitadinha Quando veio chorando eu senti um vazio no estômago Parece que esse vazio pode ser preenchido com um bom prato de arroz com feijão Anda, fala para as mãos José Acho que temos um bom menino Eu soube disso desde que o pus no mundo Olha, olha Não, não, não Eu pus no mundo Sim, mas eu te ajudei Por que os pais de sua coleguinha se separaram, hein? Mamãe, eu acho melhor a gente parar com essas fofocas A quem interessa o porquê se separaram? Antes de falar besteira pra sua mãe Vê se penteia esse cabelo Às vezes eu penso que tem uma filha ao invés de um filho Olha aqui, pai Essa aqui é minha moda Tem muitas coisas nessa sua moda que são verdadeiras porcarias Leia os jornais e vai ver toda essa onda que você está dizendo Um louco toma arma e sequestra um avião Isso é coisa da moda A polícia encontrou um monte de garotos drogados Isso é moda Coisa feia E não me venha falar da sua moda na mesa Porque isso me embrulha o estômago Conheço o pai dessa menina Uma vez esteve em meu consultório Porque tinha um problema de pressão arterial Claro, a pressão deve ter subido De tanto discutir com a esposa Mas valeu, Joaquina Os pais de uma colega atravessam uma situação tão triste Deixe você ficar achando graça disso Por favor, mamãe Nesta época o mundo está cheio de casamentos assim Isso já não pode surpreender a ninguém A mim não surpreende, mas sim entristece A sociedade se não se apoia na família não tem salvação Um casamento que desaba não é somente a desgraça que paira sobre todos os filhos Mas sim a desgraça de toda a família Tomara que os pais de sua colega se reconciliem Mas você não me disse porque os pais de sua amiga se separaram Porque brigaram Mas isso não é uma razão Muitas vezes eu brigo com a sua mãe e nem por isso nos separamos É claro que não Papai, eu que sei Se eles se separaram é problema deles Nossa família não tem esse tipo de problema Eu estou pouco me importando com isso Cala a boca e não fala besteira A caridade começa em nossa própria casa E nós nunca devemos ignorar o sofrimento das outras pessoas E o que me dá mais coragem para ser assim É pensar mais no meu próximo Estive com o papai Eu lhe disse que sofremos muito E me prometeu uma coisa Uma coisa? Que coisa? Esta noite o papai vem jantar aqui Esse telefone só toca quando eu estou jogando futebol Alô, quem fala? Ah, oi Carmen O que foi? Jaime, adivinha o que é? Meu pai vem jantar Ele e mamãe voltarão a ser amigos Estou tão contente Que quase morri de tanta felicidade Alô? Ah, olá, Jaime Eu estou te ligando Porque a Carmen me ligou E disse que o pai dela Que está separado da mãe Vai esta noite jantar com eles Tomara que tudo dê certo Agora eu vou avisar ao Cirilo Obrigado Muito obrigado, Sr. Martim de Porres Eu sabia que não ia me faltar Casa do Dr. Filado, Sr. Um momento, vou avisar Maria Joaquina É para você É um tal de Cirilo Rivera Mas quando esse negro vai compreender Que deve respeitar as diferenças que há entre nós E me deixar tranquila Diga que eu não posso atender Mas ele é só um menino, Maria Joaquina Diz para ele Desculpe, mas Maria Joaquina não pode atender Carmen, leve seu irmão para a cama Sim, mamãe Vem, querido Quero um pouco mais de café Não, obrigado Eu tenho que ir Por que está com muita pressa? Vai começar de novo com as suas reclamações Se for assim, eu já vou Não, não, Frederico Não vá embora Não estou reclamando de nada Muito menos hoje Que você voltou para casa Para jantar com os seus filhos E com a minha mulher Ainda sou sua mulher Não vamos fazer perguntas É melhor aproveitarmos um pouco E quando vai voltar a nos visitar? Um dia desses E vai chegar a noite Em que eu não vou mais precisar consultar ninguém antes Obrigada pela esperança que está me dando A esperança que nos damos A esperança que está me dando Venha cá, menina Venha, era uma segunda-feira de abril e eu comi lão Bom dia, Fismino Tomara que seja, menina travessa Qual foi a brincadeira que você inventou hoje Para deixar nossos cabelos em pé? Hoje não inventei nenhuma brincadeira Vem com minha mãe Muito prazer, senhora Encantada Tem uma filha que é um verdadeiro diabinho Sim, eu já sei Mas no bom sentido da palavra Obrigada Eu queria falar com a senhorita Helena Ela ainda não chegou Mas acho que deve chegar logo Temos ainda uns cinco minutos de espera A senhora pode ir entrando Valéria Vamos Indiquem o caminho Vamos Vamos à diretoria, mamãe Sim, sim Com licença A vontade, senhora Olha Olha Aqui não está errado, não Vai ver que tenho razão Olá, Maria Joaquina O que é? Ontem eu te liguei Para contar Que os pais de Carmen haviam se reconciliado Mas você não atendeu o telefone Porque o telefone é tão negro quanto você Bom dia, filhinho Melhor seja o seu, senhorita Helena Lhe espera na diretoria a mãe de Valéria Hum, eu preciso conversar muito com a mãe da Valéria É, eu poderia contar coisas às mães de todos os alunos Bom dia, senhora Ah, bom dia Como vai, Valéria? Senhorita, esta é minha mamãe Firmino já me disse que estava me esperando Quer falar comigo, senhora? Quero, sim Você sabe como somos as mães Tememos por nossos filhos Nos preocupamos por eles Se não for por eles, por quem vamos fazê-lo? Concorda? Claro, senhora Como não iria concordar? Ah, sim Eu vim vê-la porque Não porque desconfia de minha filha Se nós mães desconfiássemos de nós Nossos filhos e nossos filhos das mães Onde o mundo iria parar? Não é verdade? Então diga Sobre o que quer falar? Bom, é sobre Valéria Olha, professora É meio difícil falar Porque ela é minha filha Não é? Mas ela sempre foi boa aluna O único problema é que ela É um pouco inquieta E eu queria saber a causa das dores de cabeça Sinceramente, senhora Valéria é muito boa aluna Mas em matéria de disciplina Aí as coisas não vão muito bem Mas o que está fazendo? Não tem sentimento? Quem é você para querer me tirar o xilingue? Eu tiro o xilingue primeiro E a cabeça depois Que coração tem para se atrever a matar um passarinho Que alegra nossa vida com o seu canto? Não estava apontando para o passarinho Eu estava apontando para o foco de luz E por que não aponta para si mesmo? Seu malandro Nem que eu estivesse louco Me dá aqui o xilingue Não, está confiscado E se quer que o devolva Vá se queixar a direção Aquele que pega as coisas que não são suas É chamado de ladrão E como se chama aquele que mata por diversão? Rapaz inconsequente Quando vai se corrigir? Eu não gosto de ter palhaços na sala E Valéria ao invés de estudar Passa o dia todo fazendo gracinhas Mas professora Não faço com má intenção É que me sai tão natural Como o perfume que estala das rosas A escola é lugar para se aprender E não para se divertir Eu diria que as duas coisas Claro senhora Tudo em seu momento Você viu mamãe Eu não lhe disse que a professora Helena Era a mais boa e a mais bonita do mundo? Sim Mocinha Em vez de elogiar-me Deveria se comportar melhor Qualidades não se obtém com elogios Mas sim com aplicação E boa conduta Eu vou ser assim Porque gosto de você Não está ouvindo o sinal? Forme a fila para entrar na sala Rápido Tchau mamãe Gosto de você Tchau E de você Ela é muito elevada, não é verdade? Muito senhora Várias vezes estive perto de castigá-la Mas Valéria me desarma sempre com sorriso É assim que ela é Muito bem Laura Maria Joaquina O seu caderno está impecável Parabéns Que isso, Jaime O seu caderno é um verdadeiro caos Olha só a letra Deve esforçar para melhorar Crianças Eu tenho uma surpresa para vocês Nossa diretora nos deu permissão de fazer nossa horta escolar Vamos cultivar hortaliças Já pensaram como vamos nos divertir E mais que isso Poderão fazer em suas próprias casas Assim poderão comer suas hortaliças recém colhidas Eu farei as saladas mais ricas do mundo Sozinha fará saladas Te juro que vai ficar fraquinha, fraquinha Vamos ver o que nós precisamos para começar a nossa horticultura Ah, por hortaliças Mas o que precisamos para ter as hortaliças Diga-me, Daniel Precisamos primeiro das sementes que vamos semear Mas antes das sementes tem algo mais importante A terra que vai ser semeada e a água para regá-las Também é importante que as plantas se alimentem bem Há comida especial para as plantas Claro, para que fiquem gordinhas igual a você Paulo, não pode colaborar dizendo algo mais inteligente? Peguei cartulinas na secretaria que nos ajudarão muito Vamos pendurar e mais para frente vamos trabalhar nessa outra aqui Cada um de vocês terá que cooperar com alguma coisa para o nosso projeto Depois do recreio eu vou fazer um pequeno teste de matemática Ah, serão uns problemas muito simples Inclusive já os tenho selecionados Mas Valeria, eu não estudei Terá que ver durante o recreio Olha no cartel da professora os problemas que ela vai lutar Eu tenho muito medo de olhar o caderno da professora Helena Mas só olhem o perigo A senhora Helena está na diretoria conversando com a senhora Oliva E não se dará conta de nada Não vá, eu tenho um pressentimento Pressentimento de quê? De que vai acontecer alguma coisa Ah, não seja tonta, não vai acontecer nada Se a própria mãe vem se queixar da menina É porque a menina é levada Sua obrigação é castigar Valeria sem nenhuma compaixão Senhora, meus alunos são tão pequenos que quando tenho de castigá-los Eu preciso pensar muito Está errada Você é muito jovem Precisa de experiência e ignora uma coisa fundamental O que que eu ignoro? Que a única maneira de se manter esses alunos dentro da disciplina Para impedir que nos faltem com respeito É proceder com energia, autoridade e firmeza Sim, senhora Acho que tenho pouca experiência como professora Porque sempre pensei que o melhor jeito de levar os alunos Seria tratá-los com doçura, sorriso e carinho O que que está vendo, Valeria? Olha só o que me fez fazer Vigie, para que ninguém nos veja Senão estaríamos perdidos Era tudo que eu tinha para lhe dizer Pode retirar Sim, senhora diretora E não duvide de meus sábios conselhos Com os alunos, tem que ter mão firme Mão firme, senhorita Helena Se queremos respeito Não esquecerei, senhora A julgar por essa carinha Não foi muito bem com a diretora Estou enganado? A senhora Oliva não aprova o meu jeito de tratar os alunos Pensa que sou muito jovem e inexperiente Ah, não faça caso Segundo ela, devo proceder com mais energia, autoridade e firmeza Acho que tem razão Não, nada disso Os alunos necessitam de carinho e compreensão Os alunos a amam Porque você os trata como seres humanos E não como números numa lista Mas isso não é o suficiente Como disse a diretora Plina Prefere se fazer temer do que se fazer querer Por isso é, diretor Mas há um provérbio muito sábio, senhorita Sim, qual, Fermin? Se atrapalha mais as moscas com mel Que com gelo Podem me dizer qual é a graça? Estão rindo tanto? Falávamos sobre o método mais efetivo Para atrapalhar moscas Moscas? Bem, com licença Eu estava de saída Eu também Com licença, senhora Moscas Hoje a minha mãe veio à escola A professora Helena Lhe disse que eu me comportava muito mal Mas me perdoou Com isso nunca mais irá me perdoar Se me expulsarem da escola Meu pai vai me cachecar E no dia do meu aniversário Não vai mais me levar para passear E nem vai mais me comprar O vestido que ele me prometeu Davi, limpa bem Porque senão vai ocorrer Uma grande desgraça A escrimonia vai ficar mais ou menos limpa Mas o caderno da professora não A companhia Já terminou o recreio Vamos logo Tenho muito medo Que nos castiguem, Davi Corre, depressa Vamos Bem formados em silêncio O recreio terminou Portanto, terminou a conversa Chega Valéria, por favor Fica quieta Davi Paulo E essa é a hora de chegar na fila Tomem distância Um Dois Entrem Entrem em ordem Tirem seus cadernos Para fazer o teste de matemática Eu vou ditar-lhe os problemas E quero que resolvam Quem foi? Quem fez isto? Quando saímos para o recreio O caderno estava limpo E o frasco de tinta estava quase cheio Agora voltamos para o recreio E o caderno está manchado Alguém entrou aqui durante o recreio E causou este desastre Quem foi? Eu quero saber quem foi Professor Não é que eu queira acusar meus colegas Que é muito feio E eu não faço isso Mas eu vi que Davi e Valéria Entraram e saíram Claro Que eu não acho que tenham sido eles Porque os dois são tão boa gente Paulo Mas eu os vi Sente-se, Paulo Porque nessa vida Para dormir com a consciência tranquila Não há nada como dizer a verdade Puxiqueiro Valéria e Davi Fiquem de pé Expliquem-me o que ocorreu Vamos Não fiquem calados Fui eu, professor Eu queria ver o teste que ia dar para a gente Mas aí de repente caiu a tinta Valéria só queria me ajudar Mas fui eu, professor Fui eu Davi Ainda que seja um bom aluno Cometeu uma falta E devo tratá-lo do mesmo jeito que os demais Não é certo? É, professor Portanto, este teste não o fará Traz o teu caderno Sente-se, Valéria Amanhã deve trazer este recado assinado por seus pais E neste teste ficará sem nota Agora vá à diretoria e fique lá até a hora da saída Cuidado 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 Silêncio Não quero comentários Eu vou ditar alguns problemas O que quer, Valéria? Que louco em que eu? Vá, mas volta logo Resolvam os seguintes problemas Número 1 Depois quando fomos grandes Quero ser sua noiva Valéria É melhor fazer o teste se não quiser repetir como o Davi Acabando o teste, quero falar com você Me ouviu, Valéria? Sim, professora Está faltando o segundo ano Vá ver o que aconteceu Sim, senhora Com licença Senhorita Helena Falta somente a sua classe para começar a cerimônia da bandeira Nós iremos em um momento, Firmino Obrigada Meninos, os que tiverem terminado o teste saem imediatamente Valéria Não respondeu nenhum problema Por quê? A professora não pode me concentrar direito em matemática Mas por quê? Não posso deixar de pensar no Davi Porque eu não posso deixar de pensar no Davi Fui eu, professora, que manchou seu caderno Eu deixei que o acusassem para que não o expulsasse Me perdoe Me perdoe e me cacique no lugar dele Não chora Você me disse toda a verdade Eu estou orgulhosa Agora vai para o pátio Alta 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 Atenção Desde que eu entrei na escola, nunca me escolheram para a cerimônia da bandeira Você na cerimônia? Não me faça rir Ué, por quê? Eu tenho cara de macaco por acaso? No cerimonial da bandeira tem que haver respeito e calar a boca A diretora disse que a gente tem que ficar quieto, mas ela não fica Estou muito orgulhosa de você, Davi Por ter se comportado como um verdadeiro cavaleiro, querendo salvar do castigo sua melhor amiga Agora vamos para a sala, que já terminou a cerimônia da bandeira Você é minha melhor amiga Te quero muito Com licença, senhorita O que quer, Firmino? A senhora diretora disse que a classe para arriar a bandeira amanhã corresponde ao segundo ano A senhorita deve escolher um menino ou uma menina que se encarregará amanhã de realizar a cerimônia Está bem, Firmino Meninos Já vou tocar a campainha para a saída Estejam todos atentos, santos diabinhos Até logo Tchau, Firmino Tomara que ela me escolha Até amanhã Tchau Tchau Adeus Se perdoa, professora Perdoa Mas pela última vez Se voltar a fazer outra coisa parecida com a de hoje Expulsa-a da escola Com essa carinha bonita Não acredito que pode expulsar alguém Escutou, Firmino? A menina disse que sua professora tem o rosto bonito E por Deus, ela tem razão Se quiser participar da cerimônia, conta para a professora qual é o seu desejo E você vai ver que tudo dá certo Bom, eu já vou indo Tchau, Jairo Valéria Será que a professora Helena já saiu da escola? Ela já vem vindo Tchau Professora Você ainda está aqui? Sabe o que é, senhorita? Eu queria lhe dizer uma coisa Se não se ofende Diz, Jairo O que houve? Eu sou o único da classe que nunca participou da cerimônia da bandeira Até o Paulo, que se comporta tão mal, já participou pelo menos uma vez Bem, algum mérito ele teve Bom, é que a professora que nós tínhamos gostou muito da composição que ele fez sobre os répteis É répteis Claro Como é que ele não iria saber bem sobre uma composição de répteis se ele é uma víbora? Jairo O que é isso? O caderno do Jairo é sempre o pior de toda a classe Cada vez que eu vejo mancando, desarrumado, com erros de escrita Eu fico morrendo de rir Você está falando do filho do senhor Rafael, o dono da oficina mecânica? É, é um menino muito burro, o pior aluno da classe Mesmo que seja, me parece muito mal que você ria dele Quando encontramos no nosso caminho pessoas ignorantes, devemos ajudá-las Papai é um vadio E ele ainda espera que haja um milagre Que milagre? Tem se metido, pedindo e pedindo Para que um dia eu escolha para a cerimônia da bandeira É o cúmulo da falta de vergonha Jaime, participar da cerimônia da bandeira significa um prêmio ou não? Sim E você acha que como aluno merece esse prêmio? Sou tão burro assim? Que maneira de falar? Quem disse que era burro? Não está vendo que todos zombam de mim? Se você se empenhar um pouco mais e estudar, ninguém terá nada porque zombar de você Mas estudo pouco importa O teu caderno é o mais sujo da classe Olha só os seus sapatos sem engraxar Veja essas unhas E o seu cabelo então? Eu preciso falar com seus pais Esse é o meu telefone Diga-lhes que me liguem Tchau, Jaime Pense bem no que eu lhe disse Eu gosto muito do Jaime porque ele é muito bom Eu gostaria que escolhessem ele para a cerimônia da bandeira, pai Bom, filho, já o escolheram, não é? Quem sabe, papai? É muito difícil Por que é difícil? Porque ele nunca estuda O caderno dele é muito sujo E ele nunca consegue boas notas Escuta, filho Nunca devemos esperar presentes da vida E a escola deve pensar assim Seu colega não fez nada para merecer hastear ou arrear a bandeira Então que ele suporte Que sofra Mas eu não gosto que as pessoas sofram, papai Ah, meu amor, queridinho O que é que você tem? Está passando mal, tá? Não, mamãe Hum, então aconteceu alguma coisa na escola Na escola sempre acontece alguma coisa Mas dessa vez está acontecendo uma coisa que me dói muito O que foi, meu filho? E a professora quer falar com você e papai Ah, não O que está o telefone dela? Ah, meu filho Ah, meu gordinho Ah, querido Eu preciso contar uma coisa que está acontecendo com o Jaime Não me diga que expulsaram ele da escola Ah, não, querido Não se trata disso O Jaime está muito triste Nunca eu tinha visto tão deprimido E, além disso A professora dele quer falar com você Quer falar comigo? Ah, hum E para quê? Eu não sei Alô? Ah, sim, sim, senhor Rafael Eu pedi ao Jaime que o senhor ligasse para mim Porque ele não anda muito bem na escola E me preocupa Olha, senhorita Eu não sou desses pais que discutem com as professoras Cada vez que elas põem o zero no boletim de seus filhos Ah, meu garoto nunca será estudioso Mas tem um coração enorme Pode acreditar nisso É claro que eu acredito Com tanto coração Não sobra muito lugar para a cabeça Por isso a duras penas está na escola E logo virá trabalhar comigo Sabe, professora Eu quero pedir algo muito importante Eu quero pedir um favor Humildemente É que o maior sonho do Jaime É participar da cerimônia da bandeira na escola Senhor Eu desejaria muito que seu filho fizesse isso Mas Jaime é igual aos seus colegas E tem que ter méritos para merecer esse prêmio Ah, bom, senhorita Pode me dizer o que ele tem que fazer para receber esse prêmio E eu juro que ele vai fazer Olha, senhor Seu caderno deixa muito a desejar Diga-lhe que passe a limpo E amanhã veremos Jaime, me dá seu caderno Se eu continuar olhando esse caderno Eu vou ter um ataque do coração Ah, papai, também não precisa desagradar São só umas folhas soltas Só umas folhas soltas Todo o caderno está desarrumado e esfarrapado Por isso, senhorita Helena Me fez uma promessa É que promessa? Se você conseguir passar a limpo esse caderno De ponta a ponta Você vai participar da cerimônia da bandeira Passar a limpo esse caderno todo De ponta a ponta Papai, eu jamais conseguiria Jaime Quanto falta? A metade Olha só, está ficando muito bom Bem, eu vou descansar Amanhã se penteia e fica bonitinho Se você tiver que participar da cerimônia Vai ter que estar bonitinho E não como um piolento Ah, eu já... Ah, eu já... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! Sentimos muito. Não chora, Jaime, não chora. Quem está chorando? Quem está chorando? E ainda queria participar da cerimônia da bandeira. Que ilusão. Senhorita Helena, tenho que falar uma coisa. Diga. Jaime ficou até de madrugada passando ali pro seu caderno. Pra mim isso é muito bom, mas por que não esperou que ele me dissesse? Porque acaba de acontecer uma grande desgraça. Dentro de alguns dias eu vou fazer aniversário e meus pais vão me dar uma grande festa. Que bom! Quanto a mim eu gosto muito de pastel. Acontece que não posso convidar todos. Assim eu vou fazer um sorteio e cada um vai escrever seu nome e um papel. Nós misturamos em uma caixa e alguém com os olhos vendados vai tirando. Os negros primeiros que saírem vão ser convidados pra minha festa. Tenho certeza que o meu papel vai sair. E aí, quando nós estávamos vendo o caderno do Jaime bem limpo... E o caderno caiu no chão. E ficou muito pior do que ele era antes. Obrigada, Daniel. Fez muito bem em me contar. Agora vai para a classe. Sim, professora. Jaime é o melhor menino de todos nós. Tirem seus cadernos para começarmos imediatamente nossa aula de português. Jaime? Sim, professora. Você se sente mal? Não, professora. O que aconteceu? Nada. Hoje eu estou achando você calada e triste. Bem diferente do que sempre é. Não tenho nada, senhorita. Com licença, senhorita. Aconteceu alguma coisa? A diretora mandou perguntar se já escolheu algum aluno para a cerimônia da bandeira. Obrigada, Firmino. Um instantinho eu escolho. Muito bem. Vamos ver, vamos ver. Quem vai participar da cerimônia da bandeira hoje? Eu! Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que... Jaime, de pé. Eu gostaria de vê-lo sempre assim, bem limpo, bem penteado e bem vestido. Você é o meu escolhido hoje. Professora, a oficina mecânica do meu pai fica aqui perto. Posso avisá-lo? Talvez ele possa vir me ver. Cara... Cara... Amém. 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 Papai, são muitos e eu vou precisar escolher as crianças. Vou convidar somente uns dez garotos. Minha filha, ao convidar dez garotos, você estará fazendo diferenças. Alguns acabarão se sentindo chateados ou ofendidos. Papai, eu vou precisar de dinheiro. E para quê? É para comprar alguma coisa para a escola? Não, papai. É para comprar um presente. Um presente para quem? Para uma amiga minha da classe, ela faz aniversário. Não posso chegar na festa dela de mãos vazias. E quem é essa garota? Maria Joaquina Vila Senhor. Ninguém se ofenderá. Pense em fazer um sorteio na classe. Meus colegas já sabem. Como um sorteio? É, papai. Vou colocar seus nomes nos papeizinhos. Os dez primeiros que forem sorteados são os que estão convidados para minha festa. A sorte é que decidirá. Ninguém depois disso poderá se sentir ofendido ou chateado, como o senhor falou. Tchau, 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 tchau. Mas o que é isso? Que negócio é esse de colocar papeizinhos numa caixa e sorteando como se fosse um jogo de loteria? Isso é ridículo. Olha, filho, se você for sorteado, vai ser convidado para o aniversário da menina, né? Bom, aí você vai ter que pensar em comprar um presente. Mas mãe, mãe, a Joaquina é uma menina que tem de tudo e ela é rica. Ah, não interessa. Por que eu vou gastar meu dinheiro com ela? Melhor pegar esse dinheiro e comprar comida para casa. Ah, meu gordinho. Jaime, você só pensa em comer. E você, pensa no quê? Só pensa nesse seu cabelo arrepiado. Pois então continua cuidando dele e não se mete. Parece um gato no telhado. Miau, miau, miau. Chega! Eu não quero discussão na mesa. Vocês não têm nenhum respeito. Eu quero que respeitem a hora do jantar. Helena, você está trabalhando demais, minha filha. O trabalho que se faz com o almoço não cansa, mamãe. Meus alunos são tão doces. Só me dão alegrias. Algumas boas dores de cabeça. Também. Ah, eu não posso negar. Mas mamãe fazendo um balanço, as coisas boas compensam as más. Bem, se você acha assim. Como poderia viver sem a alegria e o bom humor de Valéria? Sem a ternura de Carmen. Sem o carinho de Daniel. A ingenuidade de Cirilo. O romantismo de Laura. Saiu de uma coisa? Quando você fala dos seus alunos, seus olhos se iluminam. Eu adoro todos. Quando Jaime Palilho abaixou a bandeira, Seus pais estavam lá olhando com lágrimas nos olhos. Ai, eu senti uma emoção tão grande. Porque você é boa. E quem é boa, quer fazer todos felizes, minha filha. Meus alunos merecem ser felizes, mamãe. Só sou a professora e responsável. E às vezes acho que tenho que aprender muito mais com eles. Cirilo, quando se entra num sorteio, Espera-se ser sorteado ou não. Esperaremos o sorteio. E se o seu nome não sair? Bem, aí conversaremos sobre comprar um presente. Antes, não. O amor que tu me tinhas, Oi, Paulo. O que foi? Quer ganhar o dinheiro? O que eu faço? Vou organizar um sorteio Para ver quem eu convido para o meu aniversário. Não quero que Cirilo seja sorteado de maneira alguma. Quero que você me ajude. O que você está pensando em dar os presentes para Maria Joaquina? Eu não sei. Primeiro quero ver se vou ser sorteado, Cirilo. Tenho certeza de que serei sorteado Porque eu fui à igreja e rezei como um louco. E se eu ando direito com Deus, Então Deus também tem que andar direito comigo. Eu rezei também para São Martim dos pobres. Na hora de juntar todos os papéis dentro da caixa, Você diz para Cirilo, Me dá o seu papelzinho que eu quero ver. E ao invés de colocá-lo na caixa, Você joga fora. Combinado? Tá certo. Mas eu sempre cobro adiantado. E se não me der nada agora, Eu já conto para todo mundo. Tá certo, Paulo. Eu te dou a metade agora e o resto depois. Nada disso. Eu quero esse pagamento agora. Como eu gostaria de ir ao aniversário da Maria Joaquina. Daniel, isso é para você. O que é? O convite para a minha festa de aniversário. Mas você ainda não fez o sorteio. É claro que o melhor aluno da classe não precisa entrar no sorteio. E o melhor aluno é você, Daniel. Assim eu te convido direto. Muito obrigada. Maria Joaquina. O quê? E eu? Não serei convidado diretamente? Cirilo, você é como os demais. E não faça perguntas bobas. Espere o sorteio. Coloquem aqui os seus papéis para o sorteio. Aqui está o meu papel. Ai, meu somatinho dos pobres. Me ajude. Coloquem aqui os seus papéis. 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 Coloquem aqui. Coloquem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela até queria que eu fosse, mas eu não fui sorteada. Filho, eu já tinha lhe dito. Primeiro tem que esperar que a galinha coloque os ovos. E só depois contar a minha alma. Eu tentei contar os pintinhos antes. Cirilo, está aqui um amiguinho seu da escola. Quem? Eu não sei. Já vou. O Cirilo já vem. Obrigada, senhora. Oi, Cirilo. Oi, Daniel. Eu vim porque no dia do aniversário de Maria Joaquina, eu tenho que estar com os meus pais. Assim não vão poder ir à festa. Seria uma pena perder o convite. Gostaria de dar ele a você. Para mim? Um convite para mim? Sim, para você. Mãe, eu vou poder ir para a festa. Que bom. Eu vou para a festa, mãe. Sim, quem fala? Ah, você. Eu vi que quando o meu papel não foi sorteado, você ficou muito triste. Por isso eu liguei. Para você ficar contente. Porque o Daniel não pode ir à sua festa. Então, ele deu o convite dele para mim. Que? Como? E eu triste. Porque o Cirilo não foi sorteado. No domingo de tarde, minha avó me levou ao cinema. Vimos a cabana do Pai Tomás. É um filme que faz chorar. E como? Me conta, do que que fala o filme? Dos negros quando eram escravos. Metade do filme eles passam rezando. Mas dá amor? Claro que sim. Eu adoro os filmes que falam de amor. Parece que você gosta muito mais de tortos de queso com feijão. Quando querem tirar o filho da escrava para vendê-lo, ela foge com ele. É difícil não chorar. Me conta como é que termina o filme. Quando as noites os cinemas se acendem e o público vai embora. Daniel, eu preciso falar com você. Vamos para o outro pátio. Está bem. Que bom. Chegou a Marquesa do Orgulho. O que você quer? Ontem sorteamos os colegas que vão na minha festa. Eu te disse que você não entraria no sorteio, Daniel. E dei para você pessoalmente o convite. Sim. Mas o que parece, o convite que eu dei para você, você deu para o Cirilo. É verdade. Porque nesse dia tenho que sair com os meus pais, assim não posso ir. Se você não pode ir na minha festa, devia ter me dito. Me devolvido o convite. Eu não ficaria chateada. Você não tinha o direito de convidar alguém por sua conta. É o meu aniversário e não o seu. Me desculpe, mas Cirilo tinha tanta vontade de ir. Pois que fique com a vontade dele. Mesmo que ele tenha o convite, ele não vai entrar na minha casa. Vou falar com ele agora mesmo. Não, Maria Joaquina, não faça isso. Você vai causar a maior desilusão na vida dele. Eu não estou nem aí. Eu não quero que ele entre na minha casa. A cena do filme que mais me chocou foi na hora que o pai Tomás morre. Ele morre? Quando morre gente nos filmes, eu fico muito, muito triste. Eu fico muito chocada. Em vez de ficar chocada, fica com muito mais fome. Valéria, o filme é colorido. Mas se todos os personagens são negros, então para que você quer a cor? Cirilo? O que? Eu tenho que falar uma coisa. Comigo? É, com você. Tá. Pode falar. Assim é que eu gosto. Conversando como dois bons amigos. Olha aqui. Quando sorteamos os convites para a festa do meu aniversário, você não foi sorteado. Eu sei, Maria Joaquina. Mas o Daniel me deu o seu convite para eu poder ir na sua festa. Mas não é bem assim. Os sorteios acontecem para que as pessoas saibam quem foi contemplado. E as pessoas que não foram sorteadas têm que se conformar com a sorte. Mas com você foi diferente. Eu quero que me devolva o convite. Mas Maria Joaquina, eu não roubei o convite. Foi o Daniel que me deu. Pergunte a ele se quiser. Eu não tenho que perguntar nada. Absolutamente nada. Nas festas que eu dou, eu só convido quem eu quero que realmente vá. Onde está o convite? Está na minha mochila. Mas não me peçam. Eu não estou pedindo em vão. Eu só quero que me pertence. Maria Joaquina, por favor. Me devolva o convite. Antes que eu tenha, que proibisse a entrada em minha casa. Você poderia ter tido mais cuidado. Está horrível. Você viu o que ela fez com o convite que você me deu? Não fala por isso, Silvia. Existem coisas muito mais importantes na vida. Sabe como o quê? Como a nobreza da sua alma. Isso é um triângulo equilátero. Um triângulo isósceles. E um triângulo escaleno. O escaleno que eu mais gosto. Porque de qualquer maneira que você desenha, você consegue acertar. Ela está ouvindo muita pedrinha por aí. Senhora Adriana, você esteve muito bem. Obrigada. Professora, Valéria pôs o pé. Valéria, o que é isso? Professora, eu dou minha palavra de honra, que foi Adriana que tropeçou sem querer. Um dia desses, eu também vou te dar uma nota baixa sem querer, Valéria. Podem sair para o recreio, em ordem e sem bagunça. O que houve, Serena? Você está tão triste. Não é nada não, professora. Não, não, não. Não precisamos de ajuda, não. Podem ir brincar. Vão, vão brincar. Vão. Eu já disse, não preciso de ajuda de ninguém. Firmino, me conta uma coisa. Você é espanhol? Há muito tempo. Nascido mesmo na Espanha? Onde queria que eu tivesse nascido? No Japão? Existem negros na Espanha? Bem, um ou outro. E na Espanha também se tem ódio da minha cor, Firmino? Por que disse, também tem ódio? Por acaso aqui existe? Sim. Aqui existe ódio dos negros. Quem foi que disse essa bobagem? Maria Joaquina. Ah, não diga isso. Essa menina tão bonita seria incapaz de dizer uma coisa dessas. Esse negro jamais entrará em minha casa, Daniel. Nunca. Algum dia Deus castiga a Maria Joaquina. Parece que você não tem coração. Maria Joaquina tem um grande coração. Ela não lhe deu um convite para você ir à festa dela? Ela tirou o convite de mim. Como? E rasgou na minha cara. Cirilo. Uma andorinha não faz verão. Pelo fato dela ter sido injusta com você, não deve achar que todas as pessoas são iguais. Com licença, senhorita Helena. Aqui está o sexto de sua sala. Ah, que bom. Obrigada, Firmino. Pode deixar aí. Senhorita Helena. Que é? Cirilo está chorando. Por quê? Maria Joaquina pediu de volta o convite de sua festa de aniversário. E ainda rasgou na cara do menino. Por que ela fez isso? Bem, Cirilo acha que ela fez isso porque ele é negro. Que menina insensível. Tão bonita e com essas ideias. Eu não sei onde ela aprendeu essas coisas. Bem, está na hora de eu ir tocar a campainha. Silêncio. Silêncio. Cada um em sua carteira. E vamos entregando os deveres de casa. As lições que eu dei ontem. Maria Joaquina. Sim, professora. Eu quero falar com seu pai. Por quê? Estão faltando alguns documentos que eu preciso entregar na Secretaria da Educação. Ah, sim. Ele pode vir amanhã? Eu acho que sim. Obrigada, Maria Joaquina. Pode sentar. Meu pai é médico. Se ele é médico, por que ele não cura sua cabeça? Estão rindo de quê? Carmen, copie tudo isso e rápido. Sim, professora. Oi, filha. Como foi na escola? Eu sempre vou bem. Ah, a professora quer falar com você... ...na manhã, papai. Aconteceu alguma coisa? Ora, papai, não aconteceu nada demais. Ela quer te ver por causa de uns documentos que estão faltando. Eu preciso ir nessa festa da Maria Joaquina? Uhum. Que sorte a sua, não é mesmo? Sempre é muito bom ir a festas onde podemos encontrar amigos e amigas. Gente da sociedade, aí a gente pode aprender bons modos e isso está te fazendo muita falta. Mas, papai, eu não estou pensando em ir a uma festa só para aprender boas maneiras. Mas sim porque lá eu vou comer do bom e do melhor. Tem pastel, gelatina, doces de todos os tipos. E refrigerantes, então, nem se fala. Eu já conversei com a sua mãe sobre o presente e achei que você deveria levar flores. Que flores, que nada. Isso é dinheiro jogado no lixo. Com esse dinheiro para comprar as flores, é melhor levar um bom quilo de frutas. Pelo menos isso se come. Mas as flores também se aproveitam. Como aproveitá-las? E onde aproveitá-las, papai? É, mas... Uma das melhores coisas da vida é comer muito e aproveitar. Quero que me digam se essas palavras são agudas, graves ou esdrúxulas. Cartão... Caminhão... Bobão... Jaime, é com você. Calhaço... Valéria, essa agora é com você. Silêncio, criada. Silêncio. Paris... Cabeleireiro. Com licença, senhorita. Ele quer falar. Obrigado, Firmino. Com licença, senhorita. Ah... Me desculpem, inteligentes diabinhos. Adeus. Tchau, Firmino. Eu vou sair um pouco. Quando eu voltar, eu quero ver todos esses exercícios terminados. E cuidado com a bagunça durante a minha ausência. Ela vai conversar com meu pai. Ele veio direto do hospital. É, acho que ele resolveu fugir daquele cheiro horroroso do hospital. Não há quem aguente. Bom dia, doutor. Eu sou professora de Maria Joaquina. É um prazer conhecê-la, senhorita. Maria Joaquina me disse que estão faltando alguns documentos. Não, doutor. Isso foi apenas um pretexto porque eu precisava falar com o senhor. Algum problema com a minha filha? Maria Joaquina é uma excelente aluna. E tem uma conduta admirável. E daí? Bem, doutor. É um assunto bastante delicado. Sim, pode falar. Maria Joaquina deixou de convidar alguns amigos para o seu aniversário. Acabou fazendo um sorteio. Eu não sei se você sabe disso. Sim, eu sei. Esse procedimento me chamou muita atenção, senhorita. Cirilo, o menino encantador que gosta muito de Maria Joaquina. Infelizmente, não foi sorteado. Mas conseguiu um convite com outro aluno. Mas Maria Joaquina pediu que ele devolvesse o convite. E o rasgou na cara dele. O que? Rasgou? Sim. Ela não quer que o garoto vá à sua festa. Por quê? Porque ele é negro. Paroxítona! Ei, alguém aí me disse uma palavra paroxítona! Eu não sei o que o senhor pensa a respeito de certas coisas. Que coisas, senhorita? A cor das pessoas. Senhorita, se você imagina que eu compactuo com as injustiças... Não, de jeito nenhum. É bom ouvir o palavra assim. Como é esse garoto? Não me refiro à sua cor, mas à sua maneira de agir. Um anjo, doutor. Um anjinho negro. Amor, gato, papo... Jai, você tem que se lembrar que são as palavras que a sílaba tônica sempre é penúltima. Qual é a sílaba tônica na palavra negro? Cirilo é um menino muito bom. Muito bom mesmo. Adora a Maria Joaquina. E vive fazendo favores só para se aproximar dela. E Maria Joaquina? O despreza. Perdoa-se, eu estou sendo tão dura contando tudo isso. É muito pior do que imagina. É que eu tenho que cuidar dos meus alunos. E o garoto sofre. Não sabe o quanto. O aniversário de sua filha era um sonho para ele. Um grande sonho. Ai, perdoa de novo. Ao contrário, senhorita, eu só agradeço. Sua atitude não protege apenas esse garoto, mas também a minha filha. Poderia chamar a Maria Joaquina? Para quê? Não se assuste, senhorita. Farei o que precisa ser feito. Está bem. Firmino? Sim, senhorita? Vem até aqui. Diga, professora. Chame a Maria Joaquina, vila senhor. E, por favor, depois chame esse garoto sem que minha filha saiba. Firmino. Logo depois chame Cirilo. Sim, professora. Eu entendo. Com licença. Doutor, Maria Joaquina tem um bom coração, mas às vezes ela se engana. Mas não quero que ela se engane dessa vez. Por causa desse problema, o mundo já derramou muito sangue, senhorita. Com licença. Oi, papai. Escute, minha filha. A professora me disse coisas que realmente não me agradaram nada. Que coisas? Que você não quer que um colega seu vá à sua festa de aniversário porque ele é negro. Sim ou não? Sim. Em casa falaremos a respeito. E espero que seja bastante inteligente e humano o suficiente para entender certas coisas. Por ora, quero apenas fazer uma divertência. E você sabe que quando seu pai decide, não existem lágrimas que me façam mudar de ideia. Faltam poucos dias para o seu aniversário. Se esse rapaz não for convidado como os outros, não haverá festa. Entendeu? Mas, papai... Não haverá festa, não existirá presentes, nada. Esse garoto irá à sua festa e não quero que faça nenhuma distinção com ele. Entendeu bem? Se ele fosse um garoto de maus hábitos, até poderia concordar com você. Mas a senhorita me disse que ele é um bom menino. Assim não existe motivo para desprezá-lo. É tudo. O resto conversaremos em casa. Queria conhecer você, filho. Eu gosto de saber como são os amigos de minha filha. Os convidados de minha filha. Sabe da festa de aniversário de Maria Joaquina? Nós esperamos você lá, hein? Não esquece. Verdade, senhoria? Claro. Contar com sua presença será uma grande alegria. Mas se a Maria Joaquina, ela sabe? Ela sabe, sim. Não esqueça do convite. Esperamos você na festa. Não, não vou esquecer. Vou levar um presente. Não é preciso, Cirilo. Pode voltar para a classe, Cirilo. O senhor percebeu a minha cor? Sim. Você é negro. E também muito lindo. Avem umshipo. Não, não digamos. Não, não. Ei. Ei. Ai, hein. Ei. Olha só o que meu pai trouxe dos Estados Unidos para Maria Joaquina. E já vi que essa daí é igualzinha a sua prima Maria Joaquina. O que você disse? Eu disse que você é uma chata. Olha, eu não sei como meu tio Miguel coloca a Maria Joaquina numa escola de gente ignorante como você. Não fale assim, você bem sabe que nosso pai também ia nos colocar nessa escola. Ia, mas graças a Deus a nossa mãe bateu o pé e não deixou meu pai botar a gente nessa escola horrorosa. Horrorosa? Vocês aqui não têm cérebro. Vocês precisam frequentar essa escola para descobrir ao menos que a história é brasileira. É isso aí. É isso aí. Tem que deixar o nome na noite de você, não é com o meu filho. Meus parabéns, você está muito bonita. Meus parabéns, você está muito bom. Você não imagina o prazer que nos dá. É mesmo um prazer ter você aqui. Você não é minha turma, vá com os outros. Foi lindo, lindo mesmo. Foi lindo. 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 O que é isso? O que é isso? As garotas se comportaram bem, mas os garotos, principalmente o Paulo, estavam péssimos. Eles pareciam cavalos comendo. E também foi quem eu não convidei. Nina, a vida ainda te dará uma lição. Bom dia, Firmino. Bom dia, meninas. Como vai o seu avô? Hoje ele levantou. Mas aí de noite ele tenta de novo. Valério. Ei, mas que correria é essa, meninas? O que é isso? Que barulheira? Até parece uma cavalaria. Como eu gostaria de andar na escola, soltando assim como eles. O que é que há com você? Os sapatos novos me apertam. O Jaime já foi para a escola? Sim, já. E ele estava melhor? Eu preparei um chá para ele à noite, porque a dor de barriga era tanta que ele não conseguia dormir. Mas graças a Deus ele melhorou. Acho que durante essa festa da filha do Dr. Miguel, Jaime só pensou em comer. Ele comeu tudo o que foi colocado na frente dele, claro, né? E depois veio a indigestão, a dor de barriga. A cabeça dele não dói nunca. Também ele nunca usa a cabeça, mas a barriga... Ah, você é muito maldoso com o meu gordinho. Precisa de alguma coisa, Sra. Oliva? Firmino, avise, Srta. Helena, que a inspetora escolar virá hoje depois do recreio. Sim, senhora. Espero que nossos santos diabinhos se comportem como Deus manda. Pegue seus cadernos. Eu quero que façam uma redação sobre o tema que está no quadro. Professora! O que é, Cirilo? Eu não estou entendendo nada. É claro que não, seu bobo. Senta, Cirilo. Crianças, imagine a gente... Imaginem que são o vento e redijam usando a primeira pessoa. Do singular, é claro. Digam, por exemplo... Eu sou o vento. Meu pai é o céu. Minha irmã é a brisa. Vocês entenderam? Sim! Em seguida, imaginem as travessuras que podem acontecer sendo o vento. Derrubando o chapéu de um senhor. Com licença. O que houve? A inspetora. Ela acabou de chegar. Sim, estávamos esperando. Professora! O que é, Valéria? Posso pegar a borracha que caiu no chão? Pode sim. O que é? Vamos lá. Vamos lá. O que é? Tudo bem? Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti